Nós estamos no quilômetro 35 da SC-108 no município de Guaramilhinha, no bairro Rio Branco. Aqui houve o deslizamento da encosta, acabou interditando essa pista e agora os DINFRA, através das empresas terceirizadas, estão fazendo a remoção da lama, de todo esse material que se acumulou sobre a pista para promover a abertura dessa rua e, por consequência, tirar do isolamento cerca de 50 famílias de duas vilas aqui no bairro Rio Branco, na Vila Brimiller e no conhecido Morro da Mariquinha também. Aqui está o diretor da Defesa Civil de Guaramilhinha, o Ezequiel de Souza. Bom, pelo menos, mesmo que de maneira precária, vai ser aberta essa pista, né? Sim, né? A DINFRA trabalhando aqui para retirar todo esse barro que você deu aqui, para o quanto antes liberar. Pois é que alguém se feriu, teve algum problema mais grave, mais sério por conta desse deslizamento? Não, não houve vítimas, né? Houve a queda do muro, invadiu aqui a residência ao outro lado da pista, né? Mas não teve vítimas. Esse aqui foi um dos problemas mais sérios que aconteceram em Guaramirim por causa das chuvas do final de semana? Sim, aqui foi o ponto que desprendeu mais a atenção da gente, por conta dessas famílias que ficaram ilhadas aqui, né? Realmente foi o local que mais nos supriu a nossa necessidade. Risco de novos deslizamentos? Sim, a condição de chuva ainda permanece, né? Não a chuva fraca, isolada, mas a condição de chuva permanece e o risco de deslizamento ainda é alto. Muito obrigado. Quero conversar também com o Sargento Oswaldo Gonçalves, que é o Coordenador-Geral da Defesa Civil na nossa região, representando o Estado também nessa obra. Qual é o estágio do trabalho que está sendo desenvolvido aqui? Boa tarde, Sérgio. Na realidade, aqui o estágio agora é de limpeza, vamos dizer assim, né? Retirado dos escombros, né? Devido ao deslizamento que houve aqui, estamos aqui fazendo um apoio ao município, né? A questão do Estado fazendo o apoio. Nós estivemos na parte da manhã fazendo mais um estudo com o pessoal, os técnicos, para avaliar a situação e para chegar a uma conclusão de que vai ter que recuperar todo esse maciço que existe dentro do Coordenador. E a liberação para que as pessoas, pelo menos essas famílias que estavam entre duas barreiras, uma da SC-108 ali embaixo quando deslizou a rodovia e essa agora por causa das últimas chuvas? Positivo. Por parte do município foi tomada uma providência por prefeito, onde ele fez a liberação do Morro de Chimite para tráfico apenas das pessoas que moram na região, né? Não para o tráfico da SC-108. Ela permanece interditada até o dia 12, para uma nova avaliação, porque nós temos uma previsão de tempo bom, vamos falar assim, para dia 12 e aí feita uma avaliação e vai ser definida a questão se libera ou não a pista. Muito obrigado. Portanto, a situação é essa, aqui no quilômetro 35 da SC-108, no bairro Rio Branco, em Guaramirim. Falou o repórter Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá. A gente faz para você.